Música Fala aí galera, beleza? Estou começando mais um vídeo aqui no canal E mano lembrando, se você não é inscrito, mano Ou é inscrito neste canal Meu amigo, o que você tá perdendo tempo, mano? O que você tá perdendo tempo aí, mano? Sério, se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho de notificação do teu YouTube Pra vocês não perderem nenhum vídeo, galera E mano, no vídeo de hoje, mano Estou muito feliz, tá ligado? Porque não tem como eu estar feliz Eu tenho que estar feliz, né? Pra manter a postura aí no vídeo E sério, mano, eu tô muito feliz aí, beleza, galera? Eu já quero agradecer a cada um de vocês aí, mano Sério, eu quero agradecer a cada um de vocês, galera Porque, mano, hoje, galera Gente, mano, eu sempre quis falar isso E, mano, graças a Deus, chegou Grande gente falar Eu quero agradecer, mano A vocês por ter chegado aos 500 inscritos, mano Chegamos a 500 inscritos, galera Mano, sério Foi muito rápido, galera Foi muito rápido, sério Tipo, mano Meu canal, esses dias Essa semana, mano Tava com 300 inscritos, mano Hoje, galera Já estamos com 500, mano Hoje, galera Já estamos com 500 inscritos aqui nesse canal Mano, sério Eu quero agradecer a cada um de vocês, gente Sério, mano A gente chegou a 500 inscritos Mano, pra mim foi Mano, foi muito rápido, velho Sinceramente, mano Acho que vocês estão compartilhando muito canal, mano Mas eu peço pra você compartilhar o canal mais ainda Porque agora eu quero chegar a 1.000 inscritos, galera Mano, agora a gente já é meio mil inscritos, galera Velho Meio mil, galera Você tá vendo que é meio mil inscritos, mano É meio mil inscritos, né, mano A gente tá perto aí de chegar aos mil inscritos, galera Agora a gente já tá quase pra cima da metade de 500 inscritos, mano Logo, logo a gente pega mil inscritos Galera, se Deus quiser, mano Até o final do ano, galera A gente vai pegar 15 inscritos Ou 15 inscritos, não Mil inscritos, mano Porque, mano É uma marca que eu quero muito, né E, mano, eu já quero agradecer, mano A cada um de vocês que compartilharam o canal, né Que, mano, deixaram o like, mano Todo dia tá vendo meus vídeos, né Às vezes tem muita gente que não acompanha o vídeo Mas mesmo assim, mano Você já vendo a notificação aí, mano Já vai me ajudar grandão, né, galera Eu quero agradecer a cada um de vocês Porque, mano, eu nunca pensei que eu ia chegar onde eu tô hoje, galera Onde eu tô hoje Graças a Deus, mano Já são 500 inscritos 500 pessoas me assistindo, galera Mano, 500 pessoas assistindo eu Tá, tá Às vezes 30 pessoas me assistem Às vezes 40 Às vezes 100 pessoas me assistem Às vezes 500 pessoas me assistem É uma coisa de louco, né E, mano, uma coisa que eu tenho pra falar, galera É um videozinho bem rápido aí Uma coisa que eu tenho pra falar Se você, mano Tem aquele sonho, tá ligado De chegar a uma meta Ah, eu quero começar meu YouTube Eu quero chegar a 100 inscritos Mano Você vai em frente, mano Porque você consegue Ah Quero chegar a mil inscritos Mano, vai em frente, galera Eu sei que no começo Tudo é difícil, né, mano Eu já passei Eu tô passando por essa fase também Só que, galera No começo Tudo é difícil Eu sei, mano Não é fácil Eu sei que, tipo Leva muito trampo, né, galera Pra fazer vídeo De editar, né, e tal Porque, mano Nem questão a isso, né, galera No começo é tudo muito difícil Até entendo Tipo, no começo Você vai pensar assim Ah, mano Desisto Não aguento mais Galera Não desiste, galera Porque no começo Você vai achar Você vai achar estranho Você vai Fica com muita vergonha Se eu falar pra vocês, galera Que, mano Até hoje Que já faz muito tempo Que eu tô no YouTube Já faz quase Acho que uns dois anos Que eu tô no YouTube Quase, tá ligado Se não for para um ano E, mano Hoje eu gravo muitos vídeos Já gravei uns Quase 170 vídeos E, mano Até hoje, galera Sinceramente Até hoje Eu tenho muita vergonha De gravar, tá ligado Às vezes eu pego Um celular assim, mano Eu tenho muita vergonha De gravar, galera Sinceramente Às vezes eu acho que Eu sinto muita vergonha Mas no começo Aí você vai sentir Muita vergonha Você vai Tipo Quando você for Chegar na escola, mano Você vai chegar Com um pouco de medo Porque até Se eu falar pra vocês, galera Que tem mês Que eu chego na escola, tá ligado Eu chego desconfortável Assim, mano Porque eu Mas eu penso Que alguém vai Tipo Ver meu canal lá, mano E vai começar A me zoar Vai começar a espalhar Pra escola inteira Vai vir aquela multidão, mano E vai ficar me zoando Tá ligado Então até por isso, velho Isso é meio desconfortável Tá ligado Claro Que no começo Você vai achar Muito estranho Você vai achar Ai, nossa Você vai achar vergonhoso Você vai achar difícil Mas, galera Tudo na vida, mano É assim, galera Tudo na vida é assim Tudo na vida Não é fácil, galera É difícil Pra você Pra você Você vai achar Mano, vai ser fácil Mas, galera Ao longo do tempo Você vai estar percebendo Que tudo é difícil, mano Tudo é difícil mesmo Tá ligado Nada é fácil na vida Então É isso aí, galera Eu acho que eu quero agradecer A canal de vocês É um videozinho bem rápido Eu agradeço a vocês Agradeço a vocês Por os 500 inscritos E, galera Eu quero que esse ano, mano A gente bata mil inscritos, galera Porque assim que a gente bater mil inscritos, mano Eu já vou me sentir realizado, galera Eu quero pelo menos, mano Bater mil inscritos aqui nesse canal, galera Hoje eu tenho um canal de 3 mil inscritos, tá ligado? Eu tenho um canal de 3 mil inscritos Que tá lá parado, tá ligado? Tá parado Só que a gente tá postando alguns vídeos lá A gente não No caso, meu irmão, né Meu irmão de consideração, claro Tá postando alguns vídeos lá Só que, galera Eu quero, mano Meu sonho, gente Se eu falar pra vocês Que o meu sonho É Bater mil inscritos E um canal de vlog, tá ligado? E um canal de games Porque esse canal aqui, mano É de vlog, de games É de entretenimento É de tudo, tá ligado? Então, tipo É meu sonho, galera Bater mil inscritos Certo? É Então Sério, mano Se a gente bater mil inscritos Eu vou ficar muito feliz Claro que eu acho que eu vou fazer Fazer um especial Só que eu não sei qual especial Que eu vou fazer ainda, tá ligado? Tô vendo Mas é isso aí Então, galera Eu vou finalizando o vídeo pra vocês Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Pra gente chegar, mano Agora, gente Agora, nossa caminhada E, mano, vocês sabem, né? Eu quero agradecer de coração a vocês Então, mano É isso aí Tamo junto É nóis Valeu, falou E tchau Tchau, 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 tchau